...dutores da Liga Carvalho de Cachoeirense, para o 20º artigo 16 do seguinte... A entidade chegar atrasada no local determinado para o início da contagem ou, largada para o desfile, perderá 5 pontos na soma geral. Muito bem, o pessoal da cronometragem, 12 blocos, apontou que a turma do Guedes saiu com 12 minutos de atraso. Portanto, 7 minutos além da tolerância, que seria 5 minutos. Então, pelo regulamento da Liga, a turma do Guedes perde 5 pontos. É o que está escrito no regulamento, é o que A, B ou C acha certo. De qualquer maneira, é o que diz o regulamento. E o regulamento não diz que nós temos que divulgar antes ou depois. Eu concordo que talvez a melhor prática fosse divulgar antes. Mas essa punição era do conhecimento do bloco e das escolas e dos jurados porque ele saiu atrasado. Obrigado. Obrigado.